A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 14 a 20 Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando a beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou, eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, duas realidades chamam a nossa atenção no Evangelho que a Igreja proclama nesta segunda-feira, quando retomamos as nossas atividades, os nossos trabalhos. Começamos a viver o que na Igreja se chama o tempo comum. Quando você participa da missa, vê que neste período os paramentos dos sacerdotes são de cor verde, tempo de esperança, tempo de normalidade da vida cotidiana, tempo de prática da vida cristã. Duas vertentes para nós vivermos a Palavra de Deus no dia de hoje. Acolher a força da Palavra de Jesus. O Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. A proximidade do Reino de Deus. Não nos preocupemos tanto com o tempo. Quando é que vai chegar o Reino de Deus? E nós pensamos em fim de mundo. Não, o Reino de Deus está perto, está aqui, vizinho da gente. Qual é a atitude? Ficar preocupado? Não, converter-nos e viver a Palavra do Senhor, viver o Evangelho. Se o fizermos, experimentaremos a grandeza de todos esses valores e potencialidades do Reino de Deus em nossa vida. Outro lado, é que imediatamente Jesus, quando fala do Reino, chama para a conversão e convoca pessoas para participarem também do seu ministério. Anunciar o Reino de Deus e dizer que nós também somos participantes. E ele chamou aqueles primeiros discípulos e continua a aumentar cada vez mais essa lista das pessoas que são chamadas ao seguimento de Jesus e ao anúncio da boa nova do seu Evangelho. É palavra de vida eterna.